Música Me gusta Iona, me gusta Sto Me gusta Colombiana, me gusta Sto Me gusta Lula Libre Me gusta Sto Me gusta Sto Me gusta Sto Me gusta Sto Vamos embora pra Cuba Música Eu pensei com você E tudo aquilo que a gente poderia ter Passei da hora Sei que me olha O lugar não demora Me senti prazer Chega e me mostra Chega no meu camcote Que eu me lembrei só pra te encontrar Lindo da hora Onde você mora Quero te contar Que só de te ver Eu penso em lágrimas Tudo e puxei com você Pra Cuba Completamente 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 Na rua Tô com um brega Que a gente pensou Te aberto o som E essa é de amor Chega em limão Chega no meu camcote Que eu me lembrei só pra te encontrar Que eu me lembrei só pra te encontrar E não dá hora Que você mora Eu vou te contar Que só de te ver Eu penso em lágrimas Tudo e puxei com você Pra rua Completamente 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 Totalmente De te ver Eu penso em lágrimas Tudo e puxei com você Pra Cuba Completamente Totalmente Natural Desparadamente Natural Incança 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 E só de te ver, eu pensei em largar tudo e fugir com vocês. E só de te ver, eu pensei em largar tudo e fugir com vocês. E só de te ver, eu pensei em largar tudo e fugir com vocês. E só de te ver, eu pensei em largar tudo e fugir com vocês. Completamente, completamente na tua, na tua, na tua, na tua.